Bom galera, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar sobre esses joguinhos aí que ficam prometendo que a pessoa vai ganhar dinheiro, etc. Esse aqui é o Candy Big Bang. Eu vou clicar aqui no aplicativo, né? Quando a gente abre ele já muda o nome ali, ele vira para Big Bang Punks. Mas é o jogo, né? Aqui tem aqui para coletar, aqui o PicPay diário, se você quiser, daí que para assistir mais vídeos, né? Porque certamente eles estão ganhando cada vez que a gente assiste os vídeos, né? Eu vou botar aqui para começar. Não vou pegar essa sorte do dia aqui também para assistir mais vídeos, né? Aqui está em cima o valor que eu tenho arrecadado, 4.404, fora o que eu já pedi resgate, ó. Está tudo em revisão aqui, ó. Desde o dia 15 de setembro. Aqui está tudo em revisão, eu já mandei e-mail para eles que tem um e-mail ali, eles não respondem o e-mail, tá? Aqui em cima do lado direito com esses diamantes aí. Eu estou com 292 mil, mas diz que se eu coletar 680 mil, eu posso retirar um desses prêmios aí, né? Então não tem como eu coletar também esses 214 que tem ali. Por exemplo, se eu clicar no pacote, no prêmio diário ali, né? Eu vou ter que assistir um vídeo aqui. Então não vou assistir nada disso aí. Só para mostrar para vocês aí que isso aí não é só perda de tempo e só um lado ganho.